A bendita paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. No comportamento do ser humano, a mão tem funções extremamente ligadas à habilidade de realizar tarefas. Mas pensemos nós nas potentes mãos de Deus. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 12, diz o Senhor, Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus. No livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, diz Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ainda no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 15, Os meus dias estão em duas mãos. Nós estamos, nós os salvos, nas mãos de Deus. Jesus Cristo disse em São João, capítulo 10, versículos 28 e 29, E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai, que mais deu, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Interessante. No versículo 28, as ovelhas estão nas mãos de Jesus, o filho. No versículo 29, as ovelhas estão nas mãos do pai. O versículo 30, dá a conclusão. Eu e o pai somos um. Os homens é que dizem que ele e o pai são duas pessoas. Agora, irmãos, irmãs, se estar nas mãos de Deus é ser protegido, é ser guardado, é ser preservado, Cair em suas mãos, dá uma conotação punitiva, julgamento, de castigo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, está escrito, Horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui é no sentido punitivo. Muito embora mesmo sendo horrenda coisa, cair nas mãos do Deus vivo, Davi optou por esse castigo, tendo como base o fato de muitas serem as misericórdias de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14, Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos de Deus porque muitas são as suas misericórdias e não caiamos nas mãos dos homens. Eu vou citar alguns exemplos das mãos de Jesus Cristo sendo estendidas em um Novo Testamento. Em São Marcos, capítulo 1, versículo 31, A escritura diz que Jesus tocou pela mão a sócra de Pedro que ardia em febre e a febre foi aniquilada. Em São Lucas, capítulo 5, versículo 13, Diz que ele estendeu a mão para purificar um leproso, Dizendo, eu quero que você seja purificado. Ainda em São Lucas, capítulo 7, versículos 14 e 15, As escrituras dizem que ele tocou no esquife. Foi por ocasião em que se levava morto o filho da viúva de Naim. E ele ressuscitou. Ainda em São Lucas, no capítulo 13, versículo 13, Diz, impondo as mãos sobre ela, Imediatamente se levantou. A mulher que andava 18 anos encurvada, Com a imposição de mãos de Jesus, Ela se endireitou. Em São Mateus, capítulo 14, versículo 31, Jesus, estendendo a mão, Disse a Pedro, Homem de pouca fé, Por que duvidaste-se? E o salvou De afundar-se nas águas. Ó mãos potentes de Deus. Em Isaías, capítulo 59, Está escrito que A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem os seus ouvidos agravados Para que não possa ouvir. Em Atos, capítulo 4, versículo 30, A igreja orou Estende a tua mão para curar E para fazer sinais, Maravilhas, Prodígios, Pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Bombrana, Na mensagem A fé perfeita, No parágrafo 91, Afirmou Ele me encontrou Quando eu não era nada E ainda sou nada Mas agora estou Em suas mãos Acredite em vocês agora Que as mãos de Deus Estarão se movendo Ao teu favor As potentes mãos de Deus Estarão sendo estendidas Sobre você, irmão Para a destruição desse mal Sobre você, irmão Para a destruição desse mal As potentes mãos de Deus Estarão sendo estendidas Para abrir porta Ele não somente abre porta Mas faz porta Onde não há porta Em nome de Jesus Cristo Pelo poder das mãos de Deus Eu declaro O teu emprego Homem desempregado Em nome de Jesus Cristo Pelas potentes mãos de Deus Eu declaro A tua cura, irmão Eu declaro A tua cura, irmão Digam amém E creiam no poder Dessa palavra Na palavra de Deus Há poder O cinturão disse a Jesus Diga uma palavra E o meu criado sarará A palavra está dita A palavra está sendo falada Receba a tua bênção Salmos capítulo 107 Versículo 20 Enviou a sua palavra E o sarou E os livrou da destruição Amém A minha alma estava longe Do caminho dos céus Eu era cego e desprezível O meu pecador Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão Para mim Agora me regocijo Desde que eu aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo Do mal Desde que eu estou liberto 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 Sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim.